Em 26 de agosto de 1914, nascia o Palestra Itália de São Paulo. Em 2 de janeiro de 1921, era fundada a Sociedade Esportiva Palestra Itália de Minas Gerais. Os times que homenageavam as colônias italianas eram fortes. O de São Paulo conquistou oito títulos estaduais. O de Belo Horizonte levantou quatro vezes o campeonato mineiro. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo. O governo do presidente Getúlio Vargas proibiu e determinou as mudanças de nomes que fizessem menção direta ou indireta à Itália, Alemanha e ao Japão. O decreto-lei obrigava, então, a mudança de nome dos Palestras Itália. O de Minas chegou a usar Palestra Mineiro e Ipiranga, mas não deu certo. A mudança de nome atingiu em cheio a colônia italiana. Aí tiveram que buscar uma ideia política para agradar os dois lados. Decidiram pelo nome Cruzeiro, em referência ao Cruzeiro do Sul, símbolo presente na bandeira nacional. E mantiveram o azul do uniforme, para lembrar a seleção italiana. Já na capital paulista, o time passou a se chamar Palestra de São Paulo. Tiraram apenas o nome Itália, mas a mudança não agradou as autoridades. Tinha que tirar o Palestra também. Então escolheram o nome de Palmeiras, para aproveitar o P no uniforme e lembrar a extinta Associação Atlética das Palmeiras, na qual alguns jogadores do Palestra haviam jogado. Na reunião que confirmou a mudança, foi registrada em ata a seguinte frase. Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões. A história dos Palestras Itália, de Minas e de São Paulo, que viraram Cruzeiro e Palmeiras. Você sabia? Muito interessante André Isaac, buscando ali no fundo do baú, né André? É interessante a história, né? E como elas foram obrigadas, as duas equipes, a mudar de nome, né? Acho que por uma ignorância na época do presidente Getúlio Vargas, que não queria nenhuma alusão à Itália. E até foi um desrespeito às colônias italianas naquela época. Elas não tinham nada a ver com a guerra. O que eles tinham a ver com o Mussolini? O pessoal que estava morando aqui já há tantos anos. Mas eles não deixaram de ter as suas tradições italianas e seguiram vitoriosos como Palmeiras e Cruzeiro.